Opa, estamos ao vivo, seja muito bem-vindo aqui a nossa live, hoje é a live de número 45 E hoje resolvi fazer diferente, vai ser uma live especificamente de tira dúvidas, tá? Então, já aproveita, já deixa aí... Opa, estamos ao vivo, seja muito bem-vindo aqui a nossa... Já deixa aí no chat a sua dúvida, tá? A sua pergunta, a sua sugestão aqui pro canal, fica à vontade, viu? Ó, eu vou encaminhar o link aqui da live pro povo aqui nos grupos do WhatsApp Tá? Enquanto isso, você já pode deixar a sua dúvida aí que eu já respondo, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, pessoal, como é que foi a semana de vocês? Como foram os treinos aí? O que foi que vocês fizeram de bom durante a semana? O que foi que aprenderam de novo aí? Coisas novas Deixa eu mandar um... Mandar um negócio pro povo... Pro povo ver e ficar espantado Vou mandar um aqui no grupo, cadê você? Estou te esperando A pessoa quando recebe essa mensagem aqui A pessoa já pensa... Já pensa logo no que que é, né? Cadê você? Estou te esperando Na live aqui no YouTube Estou ao vivo Vai mandar o linkzinho aqui pro povo participar, né? E vamos lá Só um momentinho aí, pessoal Beleza, já mandei pro povo aqui Deixa eu ver algumas mensagens que chegaram Certinho Certinho, 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 certinho Pessoal, me digam aí se vocês estão me ouvindo bem Se tá... Se tá bom a altura do som aí Se tá tudo tranquilo Se... Dá pra melhorar Fiz um teste ainda há pouco, mas... Tava bom Mas vai que mudou alguma coisa aí, né? Ó, vou ficar falando algumas coisinhas aqui De repente Algumas pessoas ainda vão entrar A Mayara mandou Boa tarde, boa tarde Mayara Seja bem-vinda aí, tá? Já deixa a sua dúvida sobre o violão Você já toca violão, Mayara? Você já faz alguma coisa no violão? Não? 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 Ó, o Francisco aí O Francisco Cassis Tá sempre acompanhando a gente Boa tarde aí Seja bem-vindo à nossa live de hoje Opa E aí, Francisco Como estão os treinos aí das músicas? Tá aprendendo bastante aí no canal? Deixa eu colocar aqui na Na sala de aula, né? Tira dúvidas Tava com o Takamine afinado Tocando, mas parei pra assistir a sua live Poxa, bom demais Takamine é Marca boa, viu? Fátima mandou Boa tarde, Gabriel Boa tarde, Fátima Seja bem-vinda Pessoal, vão deixando as dúvidas aí, tá? Hoje a live é de tira dúvidas Eu só quero mesmo Saber quais são as dúvidas de vocês Pra estar ajudando aqui, tá? De repente Se surgir alguma coisa Que eu Posso explicar Com mais Aprofundamento aqui Né? Essa é a hora de você Perguntar Tá bom? Não há água, né? Ó Seguinte, pessoal Pra quem Viu a live Da semana passada Que foi o que eu fiz, né? Eu apresentei Uma surpresa, né? Que que foi a surpresa Que eu disse Que ia entregar pra vocês Tá? Ó Que que eu decidi Fazer agora, né? Vou alterar As lives de quarta-feira, tá? Vai permanecer No dia de quarta No mesmo horário, tá? O que que eu vou alterar? Ao invés de De eu fazer as lives Aqui Eu vou fazer Mentorias no Zoom Tá? Gratuitas Pra quem quiser participar Aí, no caso Vai ser transmitida Aqui no YouTube Normalmente Quem quiser Só assistir no YouTube Bem Tranquilo Mas quem quiser Participar É Em videochamada, tá? Você vai ter essa possibilidade Eu vou enviar o link aqui Tá? Você, por exemplo Vai entrar aqui no No YouTube E vai estar o link Pra você Entrar pelo Zoom Tá? Hoje eu esqueci Eu já podia Já poderia ter entrado hoje Pelo Zoom Só que eu acabei esquecendo Aí Eu entrei por aqui mesmo, tá? Mas Na semana que vem Na quarta que vem Já Fica fixo, tá? Aulas no Zoom Pessoal Deixa eu Detalhar isso aqui, né? Pra quem não sabe O que é o Zoom Pô, o Zoom é um aplicativo De videochamada, né? Aplicativo Ou É Uma plataforma, né? Quando é usado Por computador É a plataforma O site, né? De videochamada Aí O que que acontece? Ao invés de eu Só conversar com vocês aqui Onde só eu posso falar, né? E vocês tem que escrever aí Vai acontecer o seguinte Eu vou poder ver vocês também Tá? É O Francisco Mandou Maravilha Bom demais Como já falei Toco bastante tempo Mas gosto do seu repertório Bom demais, Francisco Dúvidas Eu tenho pouca Mas músicas Pode pedir à vontade Bom demais Primeiro like foi meu Bora que bora Isso aí É Deixa eu Poxa Francisco Agora tu me deu uma Uma Me fez lembrar uma coisa Viu? Você disse aí que Já toca muita coisa Pessoal Eu tenho um grupo Do whatsapp Que eu Eu deixo os alunos lá dentro Só pra quem gosta mesmo Tá? Pra quem gosta de interagir Pra quem Quer ficar em contato Com pessoas que Estão aprendendo também Com pessoas que já tocam, né? Porque de repente Você está aprendendo Mas precisa de um De um convívio Assim com a música, né? Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou acrescentar esse Esse link Do Desse grupo Aqui na descrição Tá? Vocês podem Participar Lembrando que esse link Aqui é do grupo aberto Tem um grupo aberto E um grupo fechado Como assim? Grupo aberto Onde você pode mandar mensagem Pode interagir com os colegas Mandar vídeo É Liberado É aberto mesmo Não tem nenhuma Nenhuma limitação não, tá? Aí você pode entrar Por esse aí Aí você faz o seguinte Você entra por esse Aí caso você Não gostar da Da Como o pessoal fala Da bagunça, né? Porque Sempre tem Tem gente mandando mensagem Aí tem gente que não gosta Aí você vai entrar lá E vai pedir o link Do Do grupo fechado, tá? Aí o grupo fechado É o seguinte O grupo fechado É onde eu envio Só os links aqui Das lives Dos vídeos que eu posto Aí eu Eu fiz esse grupo Só pra enviar essas coisas Lá ninguém pode mandar mensagem Não, é só eu que mando É pra quem não gosta De muita Muita zoada Aí no celular, né? Deixa eu colocar o link Aqui desse grupo Aqui, né? Bem lembrado aí Que você falou Que tocam as músicas Aí o que acontece Dentro do grupo O povo direto Manda a música lá O povo Grava e manda lá Aí você vai fazer o seguinte Francisco Você vai entrar aí Vai entrar Vai entrar no grupo Lá conhecer os colegas Tá? Ó, vou colocar aqui O meu grupo Aberto Do Whatsapp Pronto O link tá aqui na live Aqui na descrição Aí a primeira coisa Que você vai fazer É gravar um vídeo E mandar lá no grupo Claro que não Não é obrigatório Tá? Mas Fica à vontade aí, viu? É O Gilson mandou Opa, cheguei agora Tá, antes o Francisco Tinha mandado O primeiro like foi meu Bora que bora Aí o Gilson Opa, cheguei agora Professor, vamos que vamos É isso aí Estou tentando aprender A tocar violão Mas sem sua presença Fica difícil, viu? Que é isso, Gilson É É sempre bom Tocar junto E dividir o conhecimento Fico vendo seus vídeos E fico doido Você toca demais Poxa, obrigado aí, meu amigo A gente tá sempre aprendendo, né? É isso aí, Francisco É sempre bom a gente Tocar junto E dividir os conhecimentos, né? É engraçado falar assim O Francisco Que a gente fala Dividir, né? E tem uma frase Que o povo gosta de falar, né? Quem é professor Geralmente Sabe essa frase, né? Que é o seguinte Conhecimento é a única coisa Que você divide E não E não fica menor, né? Do que quando você Depois de dividir Não fica menor Depois de dividir, né? Porque o conhecimento Você divide Só que ao invés De ele ficar menor Ele se multiplica Ele fica maior, né? Quanto mais conhecimento Você espalha Maior fica O próprio conhecimento, né? Bom demais Ó Então vai ser o seguinte Na próxima quarta Você vai entrar aqui Aí o que vai acontecer? Vai tá rolando isso aqui A live, né? Só que Vai tá o link Do Zoom Pra você participar Pelo Zoom É, eu não sei se dá Pra eu fazer isso aqui Agora pra fazer um teste Tá, só não vai dar Pra eu fazer esse teste agora Porque eu precisaria Fechar essa live E abrir outra, tá? Então eu vou deixar Pra fazer depois, tá? Mas você que tá Aqui ao vivo comigo Já deixa a sua dúvida De violão aqui Que a live é pra isso, tá? Aí semana que vem A gente já começa no Zoom Pra quem não sabe Como é o Zoom Eu vou mostrar aqui Uma imagem, tá? Aguarda só eu Pegar essa imagem aqui Pra mostrar pra vocês Tá? Que aí vocês vão entender Como é que funciona O negócio Peraí Um momentinho aí, pessoal Quero mostrar aqui Só pra Pra aguçar a visão De vocês aí Aguçar o que vocês Vão ter aí Futuramente Ó Então é o seguinte O Zoom Ele é um aplicativo Que você baixa No seu celular Ou então Se você tiver notebook Computador Você acessa, tá? Aí é simples Como é que você faz? Na live que vem Vai estar o link aqui Você vai clicar no link E aí você vai ser direcionado Pro aplicativo Daí É só você ligar Sua câmera Ligar o microfone Que eu vou poder ver O que você tá fazendo Você vai poder tirar Suas dúvidas É algo mais De perto, né? É O Francisco mandou Pra multiplicar O caminho mais rápido Dividir É assim que a gente Aprende junto É isso mesmo A Josineide mandou Boa tarde, Gabriel Você é muito especial Agradeço por tudo Valeu, Josineide Obrigado aí, viu? Pois é, pessoal Então tá apresentada A surpresa, tá? Então não percam Que semana que vem A gente já começa No Zoom, tá? Que aí vocês vão poder Tirar suas dúvidas Com muito mais Proximidade, né? A gente vai poder Ter esse contato Mais de perto, né? Seguinte, pessoal Tenho algumas coisas Pra compartilhar Pra vocês, né? Eu Prefiro que vocês Façam as perguntas, tá? Mas enquanto não Chega as perguntas Não tem problema Eu vou apresentar Aqui umas coisas Pra vocês Só um momento Calma aí que o Teclado tá conectado Aqui no notebook E às vezes Ele despluga O USB Vamos lá Voltou Tá, beleza Umas coisas Umas coisas que eu Tava vendo Hoje Hoje não Ontem, na verdade Era sobre o ritmo De samba, né, cara Ó Interessantemente, né? O samba Dá pra você Tocar ele de duas Não só duas Mas basicamente De duas formas Que tem gente Que diz que não dá Pra fazer assim Mas dá Que é com batidas Que tem gente Que diz Ah, não Não dá com batidas Tem que ser com Um dedilhado, né? Ali Mas Uma forma São as batidas, né? E outra O dedilhado, né? Quando eu falo As batidas, pessoal É realmente As batidas, né? Ou Pra baixo Ou aqui pra cima, né? Quando a gente faz Esses toques aqui, né? Tá? E eu encontrei Uma forma, né? Que Eu acho que fica Bem legal De se tocar samba Que é você Não usar Acorde sem pestana Porque o que que acontece Quando você usa Acorde sem pestana Pra tocar samba, tá? Você perde muito Do swing do samba, tá? Porque o samba O pagode Ele tem aquele gingado Aí você só consegue Mais fazer Isso de uma forma Bem mais Mais bonita De se ouvir Quando você faz Acorde sem pestana Por quê? Porque quando você faz Aqui, ó O que que acontece? Você pode Meio que travar o som, né? Tá? Se você, por exemplo Deixar apertado E tocar aqui Deixar o acorde feito E tocar As cordas vão ficar vibrando Tá? Só que se você Depois de dar um toque E soltar aqui, ó Você solta um pouquinho Lógico que você não vai tirar a mão Mas você solta um pouquinho Aí dá essa sensação E quando você faz aqui Com acorde sem pestana Já não dá tanto Porque as cordas Que vão ficar Que vão ser abafadas Vão ser só essas aqui Do Que você tá fazendo o acorde, né? Dá pra fazer Mas não fica tão legal Quanto Com pestana, né? E a outra forma Basicamente De fazer o samba É você Usando o polegar Com os dedos aqui, né? Os três dedos Que é A mesma coisa Do dedilhado Só que você não Não toca corda por corda Você faz puxando aqui, né? Só o polegar Que alterna, né? Alterna entre o polegar E os três dedos, né? Então fica Tá? E dá pra você Fazer esse abafamento Porque quando você Encosta de novo Os dedos aqui Abafa as cordas, né? Aí não precisa você fazer Necessariamente com pestana Pode ser com acorde normal O Erisson Mandou Boa tarde, doutor Boa tarde, Erisson Seja bem-vindo aí, viu? A Francisca mandou Como Bom nordestino Que sou Você poderia fazer Uma série de forró Pra gente Poder tocar Umas modas Do Mastruz com leite Banda de forró das mió Bom demais Bom demais Bem lembrado, viu? Bem lembrado Tá? Eu vou estar trazendo Outras músicas aí Pro canal, tá? E o forró Eu vou Vou fazer o seguinte Isso aqui eu tenho que fazer Porque É mais fácil pra vocês Receber esse tipo De conteúdo assim Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma série De vídeos com ritmos, tá? Aí eu vou explicar Os ritmos que eu já trouxe Aqui pro canal, né? Que são os ritmos Mais simples O rock O pop rock A valsa É... A toada, tá? Os ritmos que eu já trouxe aqui, né? A vaneira Vaneira simples Então eu vou fazer Cada vídeozinho separado Com um ritmo específico Que aí vocês Vão Aprender de forma mais simples, né? Aí claro Eu vou trazer os ritmos Mais Trabalhados, né? O que que acontece? Os ritmos mais trabalhados, né? São os ritmos que você Às vezes tem muitas batidas Ao mesmo tempo Pra você ficar fazendo, né? São ritmos que O tempo de você tocar É um pouquinho complexo, tá? São esses ritmos aí O samba O forró O pagode A bossa nova Então já Já exige um pouquinho De conhecimento a mais Aí também pretendo trazer Futuramente A dúvida é Que violão é melhor Tajima, Takamine Ou PHX Na verdade, Francisco Não existe melhor, né? Funciona assim Os violões Eles são construídos Por série, né? Por modelo Aí tipo assim Por exemplo Um violão que nem esse aqui É da Tajima Só que Existem violões da Tajima Que são inferiores a esse aqui Tá? Que são da mesma marca Só que são inferiores, né? E violões também Dessa mesma marca Que são superiores, né? Outro modelo, né? Aí o que que acontece? Da Takamine acontece a mesma coisa PHX a mesma coisa, tá? Só que assim Tem marcas que elas São De um público diferente Por exemplo, né? Já é de um público que Pode investir mais Então elas Elas trazem materiais Mais caros Digamos assim, né? Acaba que o violão Tem uma sonoridade melhor Tá? Mas assim Questão de gosto mesmo É Não tem muita Não tem muita diferença, né? Às vezes você pode gostar Mais do Tajima Ou do Ou mais do Takamine Então Vai do gosto, né? Mas claro que Tem a diferença na construção Dos violões, né? Meu Tajima é muito bom O Gilson mandou Vi que isso é o Tajima Tem um PHX Nylon Takamine Aço Show Top de linha Inclusive eu tenho que comprar Um de nylon Só pra Pra tocar Tocar a bossa nova Que eu gosto demais Eu acho muito bom Aí o O aço a gente dá pra tocar É legal também Mas O timbre do violão de nylon Não tem comparação, né? É outro nível, né? Você tocar Um Uma bossa nova Com um timbre Assim mais encorpado Do violão de nylon É outra coisa Bom demais Aí eu percebi o seguinte Pessoal Aqui na batida Do samba, né? Que Como em todos os ritmos Já não tem um padrão Específico, tá? E que ele é um pouquinho Mais complexo Pra você aprender É por isso Como eu falei Eu vou trazer depois Um vídeo específico Tá? Só sobre ritmos Mais complexos, né? Por favor Qual o melhor Acordoamento Pro violão? Gilson também Depende Só que assim Geralmente Tem marcas Que Tem uns materiais Melhores, né? É Mas Você sempre vai ver Gente que gosta Daqueles que são Daqueles cordoamentos Que não são tão caros Mas São muito bons, né? Por exemplo Nig Aquele Canário Então Não tem muita diferença não Agora se você Preza, por exemplo Pra durabilidade Aí você vai ver Que tem marcas Que Também prezam Mais por isso Do que outras, né? Aí você vai ver Marcas como Melixi Dadário, né? Que aí cobra um pouquinho mais Tá? E uma coisa que eu percebi Também Que além da durabilidade Acontece É um fato interessante Que eu percebi Tinha um violão De nylon Do amigo meu Que ele tava com Ele tava com Tava com As cordas Assim Baratinhas, né? Aquelas cordas Pretinhas, né? Aí depois Ele trocou Colocou Umas cordas De nylon Só que De outra marca Lógico Aí eu vi Que melhorou Um pouquinho A sonoridade Depois eu coloquei Eu comprei Pra ele Um Um corduamento Da Dário, né? Eu percebi Que parece Que virou Outro violão Eu não sei Como é Que o material Influencia tanto Mas ficou Uma sonoridade Incrível Ficou bom demais Ó O Francisco Mandou Compre PHX Que tem um som Bom demais Gosta Gosta demais Então você vai ver O seguinte Tem diferença Entre a sonoridade De uma corda E outra Tem diferença Tem diferença Entre a sonoridade Entre a durabilidade Mas Cada um É cada um Então você vai Fazendo testes Também Tem que ficar Fazendo testes Pra saber Qual é o melhor Pra você Qual se adapta Melhor pra você Aí dentro De cordaamento Ainda tem a questão Do Da espessura Da corda Tem gente Que gosta De corda Mais grossa Gente que gosta De corda Mais fina Eu por exemplo Eu tocava Com corda Muito pesada Acabei Optando Por deixar Uma 010 Mesmo Tá ótimo Eu geralmente Usava muito pesada E ficava Ficava um som Encorpado Só que Muito duro De se tocar Muito duro Às vezes tem que Passar muito tempo Tocando Então Decidi Deixar A 010 Mas tem gente Que já gosta Da 09 Que é mais molinha Ainda Tem um som Mais brilhante Mais instalado Então Vai do gosto Gilson E pessoal Vamos mandando As dúvidas Fiquem à vontade Aproveitem a live Fiquem à vontade Mas Muito boa mesmo Inclusive Eu não Logo quando Eu comecei a tocar Eu não conhecia E quando eu troquei Meu violão Para essas cordas Eu percebi Que realmente Dá uma diferença Boa Diferença boa mesmo Ó pessoal Além de Vocês deixarem Dúvidas Também Se vocês quiserem Deixar a sugestão Assim como O Francisco Já deixou A sugestão Do Mastros Com Leite Inclusive Eu tenho realmente Que trazer Algumas músicas Aforrosadas Vocês podem Deixar também As sugestões De vocês Deixa eu ver Aqui As músicas Do Mastros Com Leite Se eu não me engano Eu acho que Eu só conheço Aquela Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui as letras Aqui Saga de um vaqueiro Não sei se é deles Mas eu conheço Essa música Agora eu não sei Se é deles Eles mesmo Não sei se é Gravação deles Mas essa eu conheço Aí as vezes Acontece o seguinte As vezes eu tenho Que aprender a música Para trazer para cá As vezes é uma música Muito pedida Eu não sei Mas não tem problema Eu vou lá Aprendo a música E trago aqui Para o canal Aí essa saga Para trazer Para trazer Não sabia Eu vi Eu vi que tem Eu vi que tem Eu vi que tem aquela Já trouxe para o canal Várias Barco de papel As andorinhas Inclusive Se você está vendo Aqui a live Não viu esses vídeos Ainda Dá uma olhada No canal Para você aprender Tem muita música Claro que não vai dar Oh Bom demais Bom demais Verdade Inclusive Eu acho que Eu já separei Essa aí Para trazer Já Que eu faço Uma lista Das músicas Que eu trago Aqui Essa eu acho Que eu já separei Já Pior que tudo isso É te perder Muito boa Essa aí Muito boa Mesmo Inclusive Tem até outras Também Que eu já tinha Separado Para trazer Do Zezé Muito boa Opa Já tinha escrito Aqui Vídeo chamada Deixa eu só Colocar aqui Quinze horas Tá Quinze horas Toda quarta Vê depois Barreiro Barreiro É bom demais Ele foi o primeiro Cantor Para a Dura Você está falando Do Barreirito Ou é outro Barreiro mesmo Deixa eu ver De repente Ah tá O Barreirito Mesmo Barreirito No dia desse Eu estava ouvindo A música dele Estava ouvindo A música Que ele saiu Do trio Ele saiu Do trio E foi Fez uma Temporada De carreira solo Inclusive Estava vendo Uma música dele Muito bacana Foi um trio Que rapaz Foi muito produtivo Eles passaram ali Inclusive Para uma carreira Assim Comparada A carreira De muitos Artistas Foi uma carreira Pequena Que eles tiveram Assim juntos Mas produziram Muita coisa Fizeram muita coisa Juntos Maria de Fátima Oi professor Opa Maria de Fátima Seja bem vinda Olha o Francisco Mandou Desculpa Barreirito Não tem nada Não Esse mesmo Também não sabia Eu acho que Eu chamava ele De Barreiro Também Eu não sabia Que era Barreirito Depois que eu fui ver Aí tem o Barreirito O Creone E o Mangabinho É o Trio Parada Dura Aí outra dupla Também Que eu achei Show de bola Já conhecia Também Mas fui Fui procurar Para conhecer Mais músicas Foi o Milionário José Rico Rapaz Bom demais Bom demais Gostei demais Inclusive Para você Que gosta E já tem Também Bastante música Do Milionário José Rico No canal E futuramente Vou trazer mais Bom também Felipe Falcão Moda antiga Comigo mesmo Ó Tá aí Já não conhecia Vamos dar uma Pesquisada aqui Felipe Falcão Felipe Falcão Não conhecia não Tô vendo aqui agora Mas eles São novos São São novos Pelas fotos Aqui os cabos São São novos É igual O Mato Grosso e Matias Rapaz Eu Eu Só conhecia Pelas capas Do CD O Mato Grosso e Matias Eu fui pesquisar Um dia desse Eu vi as fotos Agora mudou O Mato Grosso e Matias Só que tá O outro Matias E o Matias lá Tá Tá meio diferente Novo Barbinha feita Calça apertada Totalmente Diferente É engraçado O estilo de se vestir De hoje em dia Já mudou Bastante O cantor Sertanejou Já se veste Com a calça Apertadinha E tá Uma barbinha Feita Um negócio Diferente Já estou Aprendendo Música Muitas músicas Que você canta Obrigado Valeu Maria de Fátima Essas cordas Aí é boa Francisco Que o Jesus Que o Jesus Mandou Professor Mandei aí Ver se é essa aí Deixa eu abrir Aqui no Whatsapp Pesquisa aí Hoje não É nosso dia Terceira formação Mas olha Terceira formação Já Rapaz Ah sim Achei aqui Uma capa de CD Bem antiga Felipe Falcão Estou vendo aqui Deixa eu ver As músicas Mais conhecidas Deles Deixa eu ver Aqui Gil Se você tinha Mandado no Whatsapp Era isso? Professor Mandei aí Ver essa aí Mandou É Abriu aqui no Whatsapp Talvez não chegou ainda Depois eu dou Uma olhada de novo Outra dupla Boa demais Emílio e Eduardo Pois é Rapaz Francisco Engraçado Eu fui pesquisar Um dia Rapaz O tanto De dupla Sertaneja Que foi criada Nesses últimos Anos aí Mas é muita Viu Muita 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 Ó Abri aqui Felipe Falcão As músicas Mais conhecidas Eu não sei se Se é das antigas Porta do mundo Seguindo seus passos Deixa eu te amar Por favor Hoje não é nosso dia Que pena Não sei se é Se são essas aí Que você Que você conhece Né O Francisco É Dupla Muito bacana Que eu conheci Também Lio e Léo Show de bola Lio e Léo Né Aquele Lourenço e Lorival Também Show de bola Muito bacana Mesmo Música Sertaneja É diferente Né Música Sertaneja Antiga Você vê Que tinha letra Tinha Aquela pegada De 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 querer emocionar Mesmo Era bem escrita Era um negócio Diferente Exemplo De música Emílio e Eduardo A Primavera Veneno do desejo Você virou Paixão entre nós Poxa Olha aí Vou dar uma olhada Aqui Viu A Primavera Emílio e Eduardo Ó Essas músicas Eu vou sempre Deixando Já no Deixando aqui No Numa lista Que eu tenho Né Eu vou sempre Dando uma olhada E E acrescentando Maria 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 Olá Professor Estou aprendendo Muito Logo Logo Posto um Vídeo No Grupo Abraço Aqui Do Rio Grande Sul Beleza Maria Das Graças Seja bem Vinda A nossa Live Obrigado Pelo Carinho Viu E Pessoal Vocês Querem Participar Do Grupo Do WhatsApp Lembrando Quem Chegou Agora Está Bem Aqui Está Escrito Deixa Eu Ver Como Escrevi Aqui Está Só Escrevi Meu Grupo Do WhatsApp Aí Você Vai Entrar Aí Que é O Grupo Aberto Do WhatsApp Meu Grupo Aberto Do WhatsApp Eu Coloquei Né Aí Você Vai Clicar Vai Entrar Lá No Grupo Aí Você Vai Interagir Com Os Colegas Vai Mandar Suas Dúvidas Vai Mandar Vídeo Tá Fica Vontade Pessoal O Vídeo Você Mandar O Vídeo Tem Senso De Vitória Tá Né Você Tá Compartilhando A Vitória Né Isso Aqui É Bom Demais Pessoal Compartilhando A Vitória Né Que É Bom Demais Ó Saúde Ó Pessoal Seguinte Você Compartilhar A Vitória O Que Que Acontece Né Você Vai Perdendo Você Vai Ganhando Né Segurança Né Ganha Segurança Pra Tocar Tá Uma Uma das Coisas Que Mais Pega Quem Tá Iniciando É Aquela Questão De Ter Segurança De Tocar Se Chegar No Lugar E Fazer Alguma Coisa Né Você Fazendo O Vídeo E Postando Pra Alguém Ver Você Ganha Segurança Né Você Tem O Senso De Vitória De Que Você Conseguiu Chegar Em Algum Lugar Tá Você Se Mantém E Você Sabe Que É Possível Se Você Conseguiu Chegar Naquele Lugar Você Sabe Que Você Vai Conseguir Chegar Num Próximo Nível Então É Uma Coisa Muito Boa Tá Pessoal Você Fazer Isso Tá As Vezes Você Não Precisa Nem postar O Vídeo Nem Mandar Pra Alguém Só Gravar Só De Hoje Você Faz Por Exemplo Você Aprendeu Fazer Dois Acordes Aqui Aí Você Vem Grava Um Vídeo Fazendo Esses Dois Acordes Já É De Bom tamanho Pra Pra Que Gerar Aquele Senso De Que Você Tá Evoluindo Tá É Francisco Mandou Todas Essas Que Pessoal Aqui Aqui É Quente Viu Vocês Que Não Conhecem Roraima É Quente Tá Não Sei As Bandas De Vocês Aí Que O Brasil É Grande Que É Bastante Quente Aí Às Vezes Dá Uma Coceira No Nariz Poeira Às Vezes Acontece Calor Aí Tem Dia Que Tá Quente Aí Do Nada Eu Não Sei Se É Assim Na Cidade De Vocês Tem Dia Tá Quente Esquentando Pra Valer Mesmo Aí Dá Uns Trinta Minutos Ali Já Começa A chover Aí Haja Haja Pulmão Pra Aguentar Deixa Eu Colocar Essas Músicas Aqui Que Você Me Mostrou Aqui A Primavera Já Coloquei Botar Veneno Do Desejo Aqui Pra Pra Ouvir Depois Veneno Do Desejo A gente Conhecer Não Não Custa Nada Pessoal Tem um aluno Meu Aqui Que Ele Tá De Parabéns Talvez Ele Não Tá Assistindo Hoje Mas Pense Num Cara Que Manja De Muita Música Viu É O Denilson De vez Em quando Vocês Vão Ver Que Ele Aparece O Denilson Ele Tá Com Nome Do Perfil De Nogueira Relógios É O Cara Que Sabe Muita Música Viu É Que 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 Acontece Na Semana Toda semana A gente tem aula Ao vivo Em videochamada Aí Cara Incrivelmente Ele pega De 10 20 Músicas Toda semana De 10 20 Músicas E ele Sabe Tudinho É Haja Memória Viu Colocar Essa Você Virou Paixão Você Virou Paixão Emílio Eduardo Bom Demais Ó Outra Dupla Bacana Também Que Eu Vim Conhecer Mais Esses Dias Foi O Christian Ralf Muito Bom Top De linha Christian Ralf Vou Aí Fazer Uma Visita Gosto De Calor Bom Demais Aparece Aí Pessoal Daqui Gosta De Falar O Povo Quer Dar Um Jeito De 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 Fala Bom Ele Fala Que Quando Você Tá No Calor Dá Pra Resolver Que É Só Você Pular Dentro De Um Rio Ou Você Tomar Um Banho Que Resolve Quando Você Tá No Frio Não É Que Dá Trabalho Pra Você Fugir Do Frio Né Venha Para o Guarujá Gabriel Pegar Uma Praia Com Certeza Vou Dar Uma Volta Pelo Nosso Brasil Com Certeza Que Uns Pessoal Seguinte Eu Vou Aguardar Mais Dúvidas De Vocês Se Vocês Não Tiverem Mais Dúvidas Vou Estar Encerrando Daqui A Pouquinho Tá Mas Vou Deixar Um Tempinho O que Eu Percebi As Vezes Eu Fazia Live Aí Eu Encerrava Rápido Demais Né Aí Acabava Que Eu Perguntava As Dúvidas As Pessoas Mandavam E Já Tinha Encerrado Aí Vou Esperar Um Pouquinho Fica À Vontade Aí Vocês Viu Aí Uma Coisa Boa Aqui Do Youtube É Que Às Vezes A Pessoa Tá Navegando Lá E Aparece Minha Live Né Ela Acaba Caindo Aqui Aí Você Se Chegou Agora E Quer Tirar Sua Dúvida De Violão Fica À Vontade Viu Estamos Aí Ó Pessoal Pra quem Precisa De um Direcionamento Maior De um Acompanhamento Mais de Perto Tá Vocês Têm Acesso Ao Método MT Tá Método MT Significa Metade Do Tempo Tá Pra quem Quer Pra quem Precisa Economizar Tempo Pra Aprender Tá O que Que Eu Percebi Que Muita Gente Tem Né O que Acontece Que Muita Gente Quer Aprender E Não Consegue Ela Diz O Seguinte Que Falta Tempo Pra Aprender Ela Não Consegue Ficar Treinando Muito Tempo Por Dia Né Ou Então Na Semana Ela Só Tem Poucos Dias Pra Ficar Treinando Tá Então Desenvolvi Um Método Onde Você É Eu ia Dizer Outra Palavra Mas Eu Vou Dizer O Seguinte Você Deixa De lado Tudo O que Não É Necessário Tá Ou Seja A A A Abandona Um Pouco A Teoria Por Enquanto Tá E A Parte Primeiro Pra Prática Tá Então O Método MT Ele Funciona No Seguinte A Prática É Maior Do Que A Teoria Né Ela Supera A Teoria Se Você Praticar Você Vai Mais Longe Do Que Alguém Que Por Exemplo Começa Pela Teoria Tá E Fica Perdendo Tempo Enchendo A Cabeça Com Teoria Aí O que Que Vai Acontecer Né Você Vai Começar Pela Prática Começar Pela Prática Aprendendo Algumas Coisas Simples Já Pra Aplicar Tá Praticar Mesmo E Depois Se Aprofundar Seu Gilso São Ótimas Boa Demais Francisco Mandou Isso Aí Ó Então Você Começa Pela Prática E Depois Se Aprofunda Tá Como Assim Começar Pela Prática O que Você Vai Aprender Entrando Pro Método MT O Método MT É Focado No Aprendizado De Tocar Músicas Tá Você Vai Aprender Violão Pra Tocar Músicas Tá Basicamente Isso É O Seguinte Ao Inves De Eu Por Exemplo Te Passar Tudo Que A Teoria Musical A Base Do Violão Os Primórdios Quem Foi Que Do Violão Você Pode Lógico É Entrar Em Algum Em Algo Que Eu Vou Fazer Que Seja Mais Aprofundado Tá Mas O Método MT Não É Para Esse Tipo De Pessoa É Para Quem Quer Aprender O Simples Para Tocar Suas Músicas Tá Por Exemplo Você Quer Tocar Em Casa Quer Tocar Num Bar Quer Tocar Na Igreja Você Quer Aprender Para Você Ir Para Uma Praça Se Diver Com Seus Amigos O Método MT É Para Isso Tá Não É Algo Que Você Vai Encher A Cabeça De Coisa Sem Aprender Não É Algo Focado Mesmo No Teu Aprendizado Tá Então Para Você Se Inscrever Tá O link Na Descrição Tá O link Na Descrição Você Pode Se Inscrever Lá No Método MT Aqui Que Você Vai Ter Direito Lá São Aulas Gravadas Tá Aulas Gravadas Só Que Você Vai Ganhar De Bônus Acompanhamento Acompanhamento Pelo Zoom Tá O Acompanhamento Pelo Zoom É O Seguinte Aula Em Video Chamada Toda Semana Tá Então Toda Semana Você Vai Ter O Acompanhamento Pelo Zoom Você Vai Ter Também Grupo No Facebook Onde Você Vai Estar Com Todos Os Ganhar Também Um Curso De Canto Básico Para Você Começar Tudo Que Eu Sei Sobre Canto Para Você Além De Aprender Vion Você Vai Aprender Canto Também E Também Você Vai Ganhar Minha Postila É Um Ebook Que É Um Livro Digital Com Músicas Simples Para Você Começar Então Você Vai Ter Cifras De Músicas Simples Para Você Começar Tá Isso Aqui De Bônus Além Do Método Tá Com As Aulas Gravadas Aulas Gravadas Direto Ao Ponto E Com Tarefas Em Cada Aula O Mais Importante Pessoal Do Método É Isso Aqui É Você Ter Aulas Direto Ao Ponto Onde Eu Vou Explicar O Que Você Tem Que Fazer E Já Passar Uma Tarefa Para Você Ficar Fazendo Tá Outra Coisa Você Vai Ter O Meu Acompanhamento Pelo Zoom Ou Se Você Vai Poder Tirar Dúvidas Em Video Chamada Eu Vou Estar Vendo O Você Vai Estar Fazendo Ali E Passando Treino Que Você Precisa Ou Que Você Precisa Naquele Momento Se For Um Treino Passa Um Treino Se Viu Tá Então Se Você Quer Ter Um Acompanhamento Maior Entra Para O Método MT Tá Se Você Não Pode Pagar Por Um Método Como Esse Continua Me Acompanhando Aqui No Youtube Também Que Tem Material De Graça Tá Só Que Claro O Conteudo Pago Tem Um Acompanhamento Bem Mais Detalhado E Mais De Perto Mais Tranquilo Deixa Eu Apresentar Essa Surpresa Novamente Aqui Para Quem Está Chegando Agora Para Quem Chegou Agora Eu Tinha Falado Semana Passada Que Eu Ia Trazer Uma Surpresa Nessa Semana Surpresa Vai Ser O Seguinte Ao Inves De Fazer Essa Live Que Eu Estou Fazendo Toda Quarta As 15 Eu Vou Fazer Uma Aula No Zoom Que No Caso Como O Povo Chama Hoje Em Dia Mentoria Onde Você Eu Faz Perguntas Espera A Resposta Da Pessoa E Passa As Tarefas Que Ela Precisa É Só Isso Então Já Prepare Suas Dúvidas Aqui Na Semana Que Vem O que Vai Acontecer Já Vou Trazer O link Para Vocês Entrarem No Zoom E Eu Poder Ver Vocês Em Video Chamada Então Pessoal Um Abração Para Vocês Foi Ótimo Ter Tido Esse Bate Papo Com Vocês Tá Você Que Tá Assistindo Isso Aqui Gravado Deixa O like Também Você Que Ainda Tá Ao Vivo Deixa O like Também Tá E Semana Que Vem Já Começa Com Outra Modalidade Que É